Olá galera, estamos entrando no ar com mais um Radar ao Vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje eu converso com o pessoal que está organizando um evento beneficente cooperativo que acontece em três lugares diferentes aqui em Porto Alegre e a nossa repórter Patrícia Salvadori traz uma matéria sobre um financiamento coletivo para um HQ de um estúdio aqui da capital também. E para fazer a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, eles que na quarta-feira vão estar lançando o disco lá no Teatro Renascença, estamos recebendo a banda Blues da Casa Torta. Estou magro demais Barbudo e cabeludo E agora eu olho pro espelho e vejo um rosto que nunca foi meu Há alguns anos atrás Eu me achava bonito E agora o tempo passou e o cara bonito aqui envelheceu E o tempo está me mudando Não sei o que aconteceu E o tempo está me mudando O tempo não é amigo meu Oh, yeah, yeah, yeah Não quero pensar jamais Incomodar os meus filhos Não quero criar problemas Pra ninguém me mandar pro asilo E quando eu tenho muitos dias Que ganhei e perdi Perdi amores e amigos Que agora estão longe daqui E o tempo está me mudando Não sei o que aconteceu E o tempo está me mudando O tempo não é amigo meu O tempo está me mudando Quando eu lembro dos dias Que ganhei e perdi Perdi amores e amigos E o que gosta é dar nostalgia E o tempo está me mudando Não sei o que aconteceu E o tempo está me mudando O tempo não é amigo meu E o tempo está me mudando Não sei o que aconteceu O tempo está me mudando O tempo não é amigo meu O tempo não é amigo Muito bom, esse é o Blues da Casa Torta A galera vai ficar com a gente até o final do programa Fazendo a nossa trilha sonora do programa de hoje E agora o tema aqui do Radar É financiamento coletivo de uma história em quadrinhos Produzida por um estúdio aqui da capital Confere aí na reportagem da Patrícia Salvadori O cenário independente é a aposta e alternativa para os produtores de histórias em quadrinhos Em um novo mercado editorial de ideias, ilustradores e autores É onde se encaixam o roteirista Bruno Galto e o desenhista Fábio Lopes Que comandam aqui em Porto Alegre o estúdio HB Comics Nós começamos quando nós estudávamos no curso de desenho e produção gráfica do Dynamo Estúdio E nós tínhamos algumas ideias em comum E começamos assim Pô, quem sabe a gente trabalha num trabalho junto Vamos ali atrás Um monte de gente está produzindo agora No Brasil principalmente Gente produzindo independente Procurando os crowdfundings Então vamos fazer um trabalho junto Vamos fazer um quadrinho nosso E eu falei Estamos aí, eu escrevo E ele falou E eu desenho Então vamos lá O que tu acha que o quadrinho pode ir além do seu público habitual? É a questão hoje Eu vejo Quanto a A própria literatura As pessoas buscam ler aquilo que eles interessam O que A gente tem uma média não muito alta de literatura no Brasil Das pessoas De uma leitura per capita, vamos dizer assim Mas os que buscam a leitura Principalmente do quadrinho É um público que ele tem um critério muito grande De saber o que ele quer ler Ou ele vai ler a Turma da Mônica Ou ele vai ler um outro herói Ou ele vai ler alguma coisa mais de fábula Ou mesmo histórica E a partir daí ele consegue definir E tendo isso definido O leitor consegue buscar os caminhos e os canais para ver Hoje a gente tem internet Que facilita muito Quando eu era menor Que eu era apenas um leitor também A gente só tinha um canal que era banca Ou no máximo um sebo Para conseguir coisas antigas A gente tem isso e muito mais Entre o mito e a realidade Com inspiração em ícones das HQs A graphic novel Sonhos Criada pelos guris Está em processo E busca apoio na plataforma digital De financiamento coletivo Catarse Ah, é uma ideia Que me surgiu assim De um Não um super herói Mas um Um homem comum Que no meio de uma situação Estranha Que ele não consegue compreender Ele vai ter que achar O caminho correto Numa vida que pode ser Ou muito boa Ou muito ruim Ou ele está sonhando Uma coisa muito boa Ou ele está vivendo um pesadelo Então ele quer descobrir isso E vai ter que passar Pela aquela velha jornada do herói Fábio, como é que está sendo produzido As sonhas? Nós estamos fazendo ela De uma forma bem Dinâmica e bem aberta A gente procura buscar ideias A gente faz o layout das páginas Inicialmente Eu passo para o Bruno Porque o importante da história em quadrinho É a narrativa A pessoa tem que ter um envolvimento Com a história Então é dessa forma que a gente faz De uma forma bem simples Assim Como é mesmo a história em quadrinho Então a gente passa Bate essa bola O que torna a proximidade A gente está na mesma cidade Facilita E agrega bastante Na produção dela Existem pessoas Que a gente nem conhece Que estão apoiando o projeto E dessa forma A gente consegue realizar o projeto Assim como diversos outros projetos Não só quadrinhos Tem no próprio Catarse Foi a opção que nós escolhemos Porque existem muitos quadrinhos hoje Se não me engano Hoje tem 68 títulos À venda no Catarse Para ser apoiados Os mais diversos tipos de quadrinhos Desde o mais simples Do mais infantil Até grandes obras Então é um caminho Que os leitores estão procurando Então é onde a gente tem que estar E é onde o nosso público está Como nós estamos com a Sonhos no Catarse Que é o nosso primeiro projeto Da HB Comics Que está Estamos trabalhando com ele Mas temos já outros trabalhos Que a gente está desenvolvendo também Que é a Voodoo Child Que é um outro título Que a gente vai preparar também Que é uma história bem interessante Bem mais dinâmica E com um enredo muito interessante Não vou dar spoiler aqui E temos também Com um time de outros artistas Trabalhando em Paraná São Paulo também Produzindo outras histórias também Qual é o desafio das editoras independentes? Porque elas têm sido Na verdade o que mais tem acontecido Sim, sim Aí que está Acontece Mas é difícil persistir Porque a maioria vai Parar no primeiro tropeço E não é fácil Não é fácil Tu buscar Nos próprios crowdfunding Que nós escolhemos Por exemplo o Catarse Que é difícil Tu está concorrendo Com gente muito boa E que já tem um networking Muito grande Então tu sempre vai ficando para trás E tu tem que começar de algum jeito Tem que mostrar a tua cara Nem que seja para não conseguir A produção na primeira tentativa Mas para dizer Ó pessoal Estamos aqui Queremos mostrar o nosso trabalho Tá aí Estamos de volta com o Radar ao vivo Aqui pela TVE Agora estou recebendo A presença da Edna Lima Também do Lucas Agostin Eles que estão Encabeçando Um evento Beneficiente cooperativo Que vai acontecer em três locais Aqui em Porto Alegre E vai acontecer Começa no dia 18 Vai acontecer depois Entre os dias 20 e 22 Mas vou pedir para eles Explicarem direitinho O que é o Triple Crown Tudo bom Lucas, Edna? Tudo bem? Tudo bem Boa tarde Boa tarde Explica para a gente Então como nasceu a ideia De fazer o Triple Crown E o que ele é Bom O evento Triple Crown Surgiu de um projeto Que eu montei Que é para mesclar a arte E o esporte Mostrando como as duas São necessárias Não só para a formação do ser Mas para pessoas Que sofrem algum tipo de doença Ou problema psicossomático Seria depressão Défica de atenção Dislexia E com isso Lá na Austrália A gente começou a montar Esse projeto Que seria um mesclar Não só a arte O esporte Mas mesclar também Criar uma nova forma De economia Ou seja Colocar pessoas Que seriam concorrentes E botar tudo de lado Num evento beneficente Trabalhando junto Em prol de quem precisa mais Então nós trouxemos Esse projeto para cá agora E vamos começar agora Em Porto Alegre Agora durante a semana Que começa na Lebre No dia 18 Quais são as entidades Que vocês Que estão junto com vocês Nessa caminhada E que vocês pretendem ajudar Até o final do ano Porque o projeto vai Pelo que tu me falou A gente vai falar sobre isso Mas ele vai ter um desdobramento Até o final do ano Isso Na verdade aqui de Porto Alegre O projeto se estende até dezembro O objetivo é em dezembro Nós estamos fazendo Um leilão beneficente Com todos os brindes Todas as arrecadações Que a gente fez durante o ano E aí em dezembro Nós fazemos um outro evento Onde vamos estar Leiloando todos esses brindes Todo o valor Que nós arrecadarmos Até o dia do leilão Vai ser dividido Entre essas instituições Ingresso Todo o valor E o objetivo É que nós continuamos Fazendo esse evento Não só em Porto Alegre Mas já iria ocorrer Em Santa Catarina Na Praia do Rosa Em Garopaba E na Ferrugem Então o objetivo é levar Esse projeto de Santa Catarina São Paulo Paraná E em cada um desses locais Ajudar instituições Mostrar um pouco Da cultura e do local E criar uma rede Um network Uma rede de contatos Todo mundo se ajudando Empresas criando Novos projetos Novas ideias Porque são empresas Não só aqui de Porto Alegre São empresas Inclusive uma da Austrália Queria que tu citasse O nome das empresas Que estão em Porto Alegre Isso As instituições Que nós estamos trabalhando É a Headspace Da Austrália Que é uma instituição Que trabalha com crianças E adolescentes Eles têm um trabalho Exatamente em crianças Que sofrem problemas Psicosomáticos Problemas de depressão A Recevitas Que é de São Paulo Que é um exemplo Na ONU e na Unesco De como você acabar Com a pobreza mundial Utilizando a renda básica De uma forma correta E aqui de Porto Alegre Que seriam A Casa do Artista Rio Grandense Que para nós Como artistas É muito importante A Patas Dadas Que trabalha Com resgate de animais A Cozinheiros do Bem E a Projeto Surfar A ONG Projeto Surfar Que ajuda A entidade É uma entidade Carente da Atuca Legal E qual é a programação Edna? Vamos passar a programação Aqui que ela começa Com o Almoço Beneficiente No Lebre Restobar Isso já Às 11 horas Na quarta-feira Nessa quarta-feira Então a gente tem A abertura A pré-abertura do evento Com esse Almoço Beneficiente Então a gente convida Todos para participar Do almoço Parte Todo o lucro Arrecadado com esse almoço Ele vai ser doado Então é importante A gente frisar isso E o valor Está em 35 reais E a gente pede Para que as pessoas Que tenham interesse Já entrem lá No nosso evento No Facebook Entrem na página da Lebre Já confirmem presença Para que a gente Também possa ter Uma estimativa De quantos almoços A gente vai servir Então a gente pede Essa gentileza Até porque não é só almoço Vai ter uma palestra Do Júlio Rita Do Cozinheiros do Bem Explicando Sobre sustentabilidade Como trabalhar com alimentos Sem descarte Então é muito bom No dia 20 A Night Sessions Que vai acontecer lá No 512 Qual é a programação? Isso Está super interessante Lá no dia 20 No 512 Lembrando que toda A entrada no nosso evento É uma doação Então é um quilo de alimento É brinquedo Ração para animais Então isso serve Para todos os dias Do evento Então no 512 A gente vai ter Grafite ao vivo A gente vai ter tatuagens A gente tem dois tatuadores Fazendo flash tattoos Lá a gente vai ter O show da banda Ganapo Que é uma banda do Rio de Janeiro Que está vindo para cá Vai fazer um show autoral Então a gente como artista Isso é bem importante Também está divulgando Uma banda autoral Sim, valorizar isso também Exatamente A gente vai ter exposição De fotos do Vitor Pampona A gente vai ter exposição De desenho do Arthur Eu vou estar fazendo Uma prancha lá ao vivo E ele vai estar pintando Eu começo uma prancha Na sexta-feira ao vivo Ela vai estar lisa E termino ela no domingo Na Lebre Então vai ser Todo mundo que vai estar Comparecendo no evento Vai estar vendo todo o trabalho Desde o começo ao fim Vamos passar rapidinho aqui Então o dia 21 Tem a Feira de Art Connection Que vai acontecer Na Casa de Teatro A partir das 14 horas É isso? Das 14 às 20 Então é a feira Nessa feira É uma feirinha livre A gente vai ter produtos artesanais Enfim A gente também tem atrações Tem artistas Que vão estar expondo Algumas coisas E a gente continua A prancha E tem todo o envolvimento Também do Espaço Kids Que é uma coisa Muito importante para nós Que a gente pede também Para que desliguem os celulares Para participar Porque a gente quer realmente Que essas crianças Estejam conectadas Ao momento presente Desenhando Aprendendo Criando E a mostra de cinema Que eu acho que é importante A gente falar da mostra de cinema Que nós vamos estar reproduzindo um filme Que acabou de passar na ONU Na Unesco Que é o Baía Urbana E que mostra como O que acontece na Baía de Guanabara É um documentário Muito interessante Ele está sendo lançado mundialmente E que fala justamente Que mesmo com tudo que nós Seres humanos Estamos fazendo Em relação à natureza A natureza continua belíssima Então a gente precisa preservar A gente precisa ter essa consciência A gente está com o apoio também De outras instituições Que estão com essa consciência Do sustentável O ecologicamente correto Que a gente está trazendo para o evento E no dia 21 Na 21 da noite No dia 21 da noite Vai rolar o Luau Então lá na casa A festa O Luau é domingo Luau é domingo Isso Na noite Terminando a feira Nós começamos com a festa Com quatro DJs E aí nós vamos Tocar o baile Até de manhã É um momento Exatamente para as empresas Poderem fazer aquele contato Conversar Tomar uma cerveja Fazer aquele contato Mesmo o mailing E aí encerra no domingo No Luau na Lebre No Luau na Lebre Com o mic aberto Todo mundo que se sinta à vontade Pode chegar lá E participar com vocês Estão convidados A banda está convidada A participar Exatamente Os voores estão convidados É só levar instrumento Para lá E fazer a festa com a gente E aí vamos ter Street Dance E a apresentação de skate Também do Marlon Santos O pessoal da Ierba Lá vai fazer Edna e Lucas Nosso tempo está estouradaço Eu tenho que fazer Eu chamar o intervalo Agradecer a presença de vocês Muito obrigado Maiores informações Coloca na tela Mais uma vez O Facebook da galera E a gente vai para o break Muito obrigado Edna Agradecemos vocês Na volta Tem o plus da Casa Tortas O tempo está mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Ontem à noite eu me peguei pensando em você Que foi embora Sem ao menos eu entender O porquê da sua fuga com o gato Como pode, baby, você me deixar Não escreveu uma carta e nem pra me ligar Você me deixou tão down Que isso está me corroendo e me matando Eu prometo agora Se você voltar Vou te dar o mundo Só pra te agravar Por favor, garota Enxugue este meu pranto Porque o meu coração, ele não é de pano Porque o meu coração, ele... E aí Música Como pode, baby, você me deixar Não escreveu uma carta nem pra me ligar Você me deixou tão down Este está me corroendo e me matando O menino só quer o meu mal E nem ama aquela garota Que fui feito na outra semana Ele estava na casa da outra Eu prometo agora Se você voltar Vou te dar o mundo Só pra te agradar Por favor, garota Larga este bichono Porque o meu coração Ele não é de pano Porque o meu coração Ele não é de pano Porque o meu coração Ele não é de pano Porque o meu coração Eu não é de pano É o primeiro álbum É o primeiro álbum Nosso primeiro trabalho de estúdio foi o EP Desventuras Que a gente lançou ano passado no Teatro Bruno Kieffer Inclusive viemos aqui no radar divulgar A gente sempre adora esse espaço que vocês nos proporcionam E agora esse é o primeiro trabalho álbum mesmo Com dez músicas autorais Primeiro, só vou pegar o cartaz aqui A galera trouxe lá até o banner Eles vieram preparados hoje Já vou pegar aqui a Nene Mostra aqui Tá aqui A capa do disco é mais ou menos assim? Exatamente O cartaz a gente sempre faz baseado na capa do disco A autora desse cartaz é a Luísa Padilha Que tá trabalhando com a gente na capa E no cartaz também De todas as áreas Que legal Pô, vocês tiveram várias participações aqui no disco Entre elas o Luciano Lhans E também um trio de metais que vai tá com vocês lá O Lhans infelizmente não vai poder Porque tá viajando em turnê, né? Mas esse trio de metal vai acompanhar vocês? É o mesmo que gravou o disco? Sim, sim Ele é quase o mesmo O trombonista na verdade foi pra Argentina Então a gente substituiu ele com outro trombonista Mas sim, o trio de metais vai tá lá fazendo todas as faixas que ele gravaram no disco E mais algumas surpresinhas ali A gente também vai ter a participação do Felipe Lins na Gaita de Boca E com os sopros assim, engrandeceu horrores o som E a gente tem a dizer que esse show promete O Mutuca é padrinho de vocês? Não diria padrinho, diria uma grande referência Uma grande referência porque a música Blues da Casa Torta é do Mutuca Exatamente, a música Blues da Casa Torta é um poema do Ney do Closs Que foi musicado pelo Mutuca Ah, perfeito Perfeito, agora sim eu sei o motivo da Casa Torta Então, legal galera, legal Então, quarta-feira a partir das 20 horas A gente tem alguns ingressos Produção, vamos sortear ingressos Podemos sortear? Com certeza Vamos lá, eu vou pegar aqui, tá Nene? Segura aí, ó Tem alguns aqui, hein? Quantos são? Quem for lá na nossa página no Facebook agora Olha só, são muitos Não sei quantos são, ó Vamos mudar tudo isso? A gente vai dar metade Metade, ó o Sasaki, ó Depois a gente... Então quem for lá assim, ó As três primeiras pessoas que forem lá no nosso post Na nossa página no Facebook A gente bota um post diariamente lá Dizendo quais as atrações do programa Então quem for lá dizer, ó Quero ir ver o Blues da Casa Torta Vai estar levando, tá? Os três primeiros vão estar ganhando ingressos Pra ir ver o show quarta-feira Pode ser? Maravilha Com certeza Esperamos todos lá Teatro Renascença Essa quarta Às oito horas em ponto Começa o show Legal, legal galera Muito obrigado pela presença de vocês A gente vai encerrar o programa de hoje Com o Blues da Casa Torta E estamos de volta amanhã Às seis da tarde Com mais o Radar ao vivo Aqui pela TVE Beleza? Bom final de tarde pra todo mundo Agora horário de verão, né? Tem um solzinho lá fora Tchau Um, dois, um, dois, três Vim aqui te convidar Pra um programa sem igual Ele exige a companhia Da pessoa especial Quero que tu venha comigo Esse programa é sensacional Esse programa é de verdade Não é mera promoção É uma oferta brasileira Bem presente no verão É um barato de pegar Coisa boa, pode acreditar Eu pego ali na esquina Onde está surdina No, dois, um, dois, três Eu quero a tua fé Eu quero a sua vez É um barato de pegar Eu quero o meu É a vida que eu sempre quis É um barato de pegar Eu pego aqui na esquina Onde está surdina Onde está surdina E um barato de pegar Onde eu quero o meu Eu quero o meu E um barato de pegar Essa é a vida que eu sempre quero A fila é grande, eu tô ligado a noite inteira, é assim Só te peço, meu amor, pra tu não te esquecer de mim E quando eu vivo nessa fila pra pegar Essa parada que tu vai amar Pega o meu na esquina Noite na sordina Para a tua vez A noite pirulhante E quando eu vivo nessa fila pra pegar Você me diz que está sem um tostão Mas eu te digo, não tem problema não Meu amigo vai me apoiar sim E quando ele tá me devendo uma grama Eu pego ali na esquina Noite na sordina Para a tua vez Eu te viro mesmo E quando eu sinto tudo certo Essa é a vida que eu sempre quero Eu pego ali na esquina Noite na sordina E quando eu vivo nessa fila pra pegar Eu te viro mesmo E quando eu sinto tudo certo Essa é a vida que eu sempre quero